Quebrar uma janela tem seu preço Vocês querem a bola? Vão ter que trabalhar pra pagar essa dívida Entreguem isso antes do pôr do sol Pra os coaxos lá no Papa Moscas Não podemos ir no Papa Moscas Só para os coaxos querem nos matar Eu tô sabendo disso aí Não se preocupem, eu tenho uma solução Uau, disfarces Você, você é o Peter Peter, o entregador Só isso? Só sou um entregador? Você é o Peter Tapaolho Um assassino secreto Uau, ouviu isso, Caneco? Eu sou um assassino secreto Ai, seu Torresmo, seu Torresmo Ei, ei, seu Torresmo, eu vou ser quem? Seu Torresmo, seu Torresmo Ei, ei, eu vou ser quem? Seu Torresmo, seu Torresmo E você vai ser o Beef McIntosh O faz-tudo E? E você também é um assassino secreto Agora sim! Ah, eu quero ser alguém também Qual é seu Torresmo? Quem que é você? Seu Torresmo, por favor Seu Torresmo, vai me dizer quem é você? Seu Torresmo, por favor Seu Torresmo Você É o Talula Piccolo Caramba Eu sou Eu também sou um assassino Secreto Não Você é um dançarino fracassado Eu também estou me ensinando para você Isso é um dançarino fracassado